Larissa Dourado, que ela está acompanhando ali na BR-153 a movimentação aí, né, porque muitas pessoas optaram por viajar hoje, né, já que conseguiram ali emendar o feriadão, mas a polícia promete e já intensificou a fiscalização. Não é isso, Larissa? Bom dia pra você. Bom dia, Aloares, bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral, é isso mesmo, nós estamos ao vivo aqui direto das margens da BR-153. Vou pedir pro Sérgio Márcio mostrar aqui o fluxo de veículos, que tá intenso, sim, nesse feriado de Corpus Christi, né, tá muitos veículos, caminhões, carros de passeio, então a gente consegue perceber a movimentação intensa aqui nesse trecho da BR-153, que ainda é um trecho da região metropolitana aqui de Goiânia, nesse trecho que vai sentido a Aparecida. Vamos conversar agora ao vivo, Aloares, com o Espírito Orneu, pra trazer mais informações dessa operação que começou ontem, né, e deve ir até o domingo nessa intensificação, principalmente nas rodovias que dão acesso às cidades turísticas, cidades com o maior fluxo de pessoas durante esses feriados prolongados. Bom dia pro senhor, inspetor. Conta pra gente, quais são as principais rodovias que a gente pode dizer assim, que a BRF está de olho intensificou ali com as equipes, pra evitar ali esses possíveis acidentes que podem acontecer e até mesmo manobras arriscadas que arriscam a vida das pessoas? Olha só, muito importante que as pessoas entendam que essa rodovia aqui, que é a BR-153, a 060, a 414, a 050, elas dão acesso a cidades atrativas para o turismo do período. Mas a verdade é por isso que a gente está atenta a todas as rodovias, porque é um período agora onde nós temos aí muitas e muitas pessoas buscando a região do norte do estado por conta de Serra da Mesa, da temporada do Araguaia. Além disso, nós temos as festas agropecuárias e juninas já começando. Então a atenção está voltada para todas elas. E assim, inspetor, a gente tem mostrado, né, o trabalho que vocês sempre fazem às margens das rodovias e mostra essa questão dos acidentes, né, às vezes motores que insistem em dirigir alcoolizados, a falta do uso de cinto de segurança que evita, né, se caso houver uma batida, evita até mesmo as mortes nesses acidentes nas rodovias federais. Só para vocês terem uma ideia, nos últimos oito dias são quase dez mortes nas rodovias aqui do estado. Muitas pessoas morreram porque não usavam cinto de segurança. Tomou, capotou, colisão traseira, as pessoas foram remessadas para longe. Hoje pela manhã, quantos e quantos casos nós já flagramos de crianças do colo ou mesmo na cadeirinha sem estar utilizando o cinto para se proteger. Então é o motorista, é o pai, é a mãe, e tem que estar atento. A polícia está olhando, está cuidando. Nós temos que lembrar, a responsabilidade é de quem dirige o veículo. Então vamos ter atenção e cobrir aquilo que o código está exigindo. Muita gente ainda vai pegar a estrada ainda, né, está saindo hoje, outros vão sair amanhã para poder ir para algum lugar, descansar. Então tem que ter esse cuidado, né? Quais são os horários com menor fluxo que essas pessoas podem utilizar para evitar até mesmo pegar as estradas tão cheias? Hoje à tarde já começa a diminuir o movimento. A tendência é que esse movimento volte a crescer muito na tarde e noite de domingo. Então a gente também já preocupa com esse retorno. Mas é importante, Clarice, que as pessoas entenderem. A maior preocupação da polícia agora está voltada para não uso do cinto, para o excesso de velocidade. Aliás, já temos aí centenas de veículos flagrados com velocidades entre 160 até 200 por hora, além da questão da embriaguez. Principalmente à noite, onde a visibilidade é menor e as pessoas que saem para as baladas, para as festas, acabam fazendo gestão de bebida, o que é um perigo. Obrigada, inspetor. Oloares, então a gente deixa essa informação para o pessoal, né, que for pegar ali as estradas para poder viajar, ir a alguma festa, tomar cuidado, né, se prevenir e para evitar que possa ali tirar a sua vida, até mesmo a vida de outros, porque a gente sabe que acidentes graves podem acontecer, mas se houver a prevenção, podem ser evitados. Inclusive, a gente tem imagens, né, de outros feriados, infelizmente, né, todo feriado, todo final de semana prolongado, final de semana de datas especiais, a gente vê essas barbaridades, olha, motorista sendo flagrado dirigindo a 195 km por hora, 172 km por hora, ou seja, a alta velocidade é a responsável pela maioria dos acidentes registrados não só em rodovias federais, como também nas estaduais. ultrapassagens em local proibido e tudo mais. Agora, Larissa, só me tira uma dúvida, esse movimento que a gente está vendo ao vivo aí, é normal para um dia de semana, ou eu estou com a impressão que parece que aumentou no dia de hoje, parece que o movimento está além daquilo que é registrado nesse horário, num dia normal? Sim, eu vou até mesmo tirar essa dúvida aqui com o inspetor. Inspetor, o Oloares quer saber aqui da gente a respeito desse movimento que a gente está acompanhando aqui na rodovia, é normal ou é por causa do feriado que está esse fluxo grande de veículos? Olha, a tendência nessa área urbana, até que é comum, não deveria estar tão forte como está, afinal de contas, hoje todo mundo está parado. Então, na verdade, sofre sim influência do movimento do feriado. Muita gente aí descendo para Caldas, para o sul do estado, até outros estados, afinal de contas, vão ser quatro dias e muita gente parada para aproveitar o feriado. Tá certo, obrigada, inspetor Oloares. Olha, a gente vê o movimento nesse trecho da BR-153, é um trecho urbano de Goiânia, ou seja, um movimento acima daquilo que era esperado para hoje. A gente imaginava o quê? Quem estava de folga, quem não vai trabalhar, não está trabalhando hoje, nem amanhã, nem o final de semana, já teria pego a estrada. Mas, pelo jeito, tem muita gente ainda pegando a estrada, porque aí pela BR-153, sai na direção ali de Aparecida, você pode ir para Caldas Novas, através de Piracanjuba, pode, logo à frente, contornar e pegar a GO020 também, onde muitas pessoas fazem esse trajeto. Obrigado, Larissa. Tomara que, realmente, o motorista tenha muita prudência na estrada para evitar, infelizmente, muitas mortes, como são registradas, infelizmente.